Um grupo armado explodiu uma agência bancária na cidade de Pindobassu, no norte da Bahia. Dos estúdios da Band News FM, Maria Lorena Alves tem as informações. Olá, boa noite. Pablo, a gente começa falando de uma agência bancária que foi destruída hoje de madrugada após a ação de criminosos na cidade de Pindobassu, no norte do estado. Durante a fuga, os homens espalharam vários miguelitos que são usados para furar pneus e dificultar a perseguição da polícia. Ainda não há informações sobre a quantia levada. Até o momento, nenhum suspeito de explodir o banco foi preso. Em Jeremoabo, no nordeste baiano, a polícia investiga a morte de um soldado da PM que foi baleado após discutir com ciganos em um bar. Durante a briga, dois ciganos também foram baleados e morreram. Quatro ciganos foram presos e, com eles, foram encontrados R$ 18 mil e seis armas. E dois adolescentes de 15 e 16 anos foram apreendidos após roubarem a delegacia da cidade de Santa Luz. Um outro suspeito de 18 anos continua foragido. Foram levados documentos, um tablet e munições. É a segunda vez que a delegacia é arrombada. Em agosto, nada foi levado. Essas e outras notícias acompanhem na programação da Rádio Band News FM. Voltamos ao estúdio com você, Pablo.